Fala aí, pessoal! Beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal e vamos lá para mais um dia de Major do Brasil. Esse é o dia 7, galera, onde a gente teve mais três classificados para os playoffs e três eliminados. Inclusive, hoje foi um dia sem muitas surpresas, a não ser pela Vitality, que acabou perdendo para a Ence, ficando de fora dos playoffs do Major, né? Eles ainda precisariam ganhar mais um MD3 amanhã, mas caíram mais cedo, né, galera? Agora, bizarramente, o top 1 e o top 2 do mundo saíram aí nessa fase do Major sem conquistar mais de uma vitória. Insanidade total. A Vitality a gente já vinha vendo alguns sinais aí de esquisitice no time deles, mas enfim. Vamos dar uma conferida aqui nos resultados. A gente começou, abriu o dia com o NAVE contra a Bad News Eagles. A NAVE aí fez o que a Faze deveria ter feito, né, basicamente, que é espancar a Bad News. Bad News, foi tranquilaço o jogo para a NAVE, e amanhã contra a Big vai ser tranquilo também. A Maus perdeu para Outsiders por dois mapas a zero. A Maus, que não jogou bem hoje, jogou bem mal, na verdade, principalmente, galera, na Inferno, que era um mapa que eu esperava eles ganharem aí da Outsiders e acabaram tomando um espanco, né? O lado do CT deles foi horrível. FANATIC ganha de 2x0 da Big. A gente sabe que esse time da Big aqui não está bom, não está bom de verdade, galera. A gente consegue ver pelos resultados que eles têm, pelos... Mano, se a gente for simplesmente analisar as equipes que eles ganharam, é basicamente isso, tá ligado? Não ganharam de nenhuma equipe forte até agora. E aí, pega uma FANATIC da vida que está um pouquinho inspirada, 2x0 seco. Vitality também tomou um 2x0 seco para a ANSI, galera, meu amigo. Eu acho que a Vitality, perdendo esse jogo aqui, ripou quase o redondo da galera inteira, né? O meu ainda está seguro, graças a Deus, graças à vitória da Heroic para cima da Liquid, de 2x1. O jogo até não foi super apertado, mas também não foi super confortável, né, galera? Praticamente um mapa fácil para cada lado e a Overpass que foi mais pegada, mas também foi certa... um pouquinho confortável ali para a Heroic, dá para dizer? 16x11, galera. Com a Liquid tentando fazer um comeback ali de CT, mais ou menos por aí. E a Spirit espancou a Sprout, né? Já era esperado esse resultado também. Eu estava torcendo para a Sprout ganhar para os jogos de amanhã, no caso, ficarem mais fáceis. E falando nos jogos de amanhã, a gente tem às 11 horas da manhã, Maus contra a ANSI. Esse jogo aqui é o jogo que vai definir se o nosso redondo vai dourar ou não, galera. Quem seguiu minha cal está dependendo desse jogo aqui. Por que eu falo isso, galera? Porque a nave, com certeza, vai ganhar da Big. Eu acho que a chance da nave perder esse jogo aqui é menor que 1%, galera. Estou sendo bem otimista até para a Big, sendo honesto aqui com vocês. E depois a gente tem Liquid contra a Spirit às 6 horas da tarde, que é um confronto direto, que a gente colocou os dois. Então, quem ganhar, está bom. Não importa para a gente. Vou torcer pela Liquid, pelos parceiros aí, né, galera? Para quem aí acredita que a grande maioria colocou a Liquid, então vai ajudar a galera aí que não tem o seu redondo feito ainda. Galera, jogo da Maus contra a ANSI. Esse é o game, 11 horas da manhã, vamos para o crime. Vamos para os highlights agora também. Deixe seu like aí no vídeo aqui embaixo e também se inscreva no canal caso não esteja inscrito para continuar acompanhando essa cobertura insana aqui do Major do Brasil. Vamos nessa! Começando aqui pelo joguinho da nave, galera. Eu separei alguns highlights de cada partida, tá? Da mesma forma que eu sempre faço para vocês. Simple, Pimpolho, Pimpol. Fez o crime de Beretinha, né? Ele é um cara que atira rápido para caramba com essa bereta, mano. Vamos ver se dá para... ter um look aí nela. Já está ameaçando, velho. Morre logo, Juan fraco! Você é louco, mano. Como é que a Faze perdeu para esse time da Bad News Eagles, mano? É inacreditável, cara. É inacreditável. O Blade da nave, né? O coach, ele chegou a comentar sobre a derrota da Faze. Falou que não entende o que aconteceu. Que mesmo que eles tenham perdido a Vertigo, ele tinha certeza absoluta que a Faze ganharia a Mirage, principalmente depois do Spank, que foi a Nucky, né? E aí, perdeu, né, galera? Perdeu. Ferrou os piques de todo mundo, né? A maioria da galera, caso a Faze tivesse ganho ali, teria confirmado 0-3 na BNE e estaria todo mundo tranquilo, né? Até os vetos da Faze foi estranho naquele jogo, né, galera? Olha, mano, esse HUD que eles estão botando aqui embaixo, ó, para o 1x1, tá da hora pra caramba, velho. Bom clutch aí do Senery. Mas não foi o suficiente, né, galera? Foi um spam com aquele mapa ali, 16x3, se eu não me engano. Esse aqui é um pezinho que eu separei aqui para vocês. Olha que pezinho interessante, galera. No round de eco. Da hora, velho. Da hora, mano. Dá pra ver o terra ali. Gostei, gostei. Dá pra aplicar, hein? Dá pra aplicar, galera. Isso aqui. Aqui, ó. Vamos ver de novo ali do outro lado. Olha só. Cara, se o pessoal vem tudo no terra ali, dá pra fazer o crime, mano. Dá pra fazer o crime legal. Oh, meu Deus, é rápido. Sim, apenas uma outra dessas passagens A-PLAYs. Essa vez, mas... As USP estão se sentindo com o murder. Oh, mano. Simples vai fazer isso all alone. Mas ele está fazendo isso acontecer. Ele está fazendo isso acontecer. Simples quase matou o Rigon umas 5 vezes já, velho. Ele está com a arma. E apenas apenas... Quase ganhou um contra quatro. Simples. Jogo tranquilo, né, mano? Perfeito. Perfeito é... Cara, ele é muito seguro pra nave, né, galera? Tem que ter player assim na equipe, tá ligado? É o perfecto aí da nave. É o Zipex, que era da Astralis na época grandiosa da Astralis, né? Ainda é da Astralis, inclusive, mas enfim. Estou falando de antigamente, né? O Zipex de agora está meio estranho. Magisk, que agora está na vitória, é um cara de segurança, né, galera? Bom clutch aí do G2X, mas a nave deu uma vaciladinha ali, né, cara? O cara não tinha nem a C4 ainda, velho. Esquisito. Esquisitão. Acho que esse jogo aqui terminou 16x9, mano. Então esse aqui foi o último round da BNE. Eles vão guardar ou vão ir, velho? Eles vão guardar o lugar de salvamento. E não é, você sabe, sempre vai ser rampado. Essa é a mapa que, na verdade, tem muitas opções para salvar no CT. Nossa, olhando de cima aqui essa parte da rampa, eu lembro que no 1.6 dava pra subir em cima desses canos aí, cara. Meu Deus, velho. E era apelão demais, velho. Era muito apelão aquilo. Aí, ó, Rigon neles, cara. Tirou as armas ainda. Outsiders contra Mouse. Olha o Jaime aí já nas costinhas. O Jaime que hoje jogou demais, galera. O que o Jaime jogou não tá escrito. Ele e o FAME, a dupla e o Jaime fizeram o crime. Eu falei, né, na previsão ali dos picks, que pra Outsiders passar teria que o Jaime aparecer, mano. Ele apareceu e o Outsiders classificou, galera. Insano aí. A gente teve alguns rounds interessantes aqui, né? O Jaime costinha. Agora o FAME de novo nas costinhas. A real é que o fundo tava aberto, né? É o fundo? Pode pegar. É teu. Não o meu. Teu. Não é o meu fundo. O fundo dá maus, cara. Essa overpass aí foi zoada. E eles fizeram um CT bom ainda no final das contas. Virou 9.6 de CT, galera. Só que o TR foi um horripilante, velho. Foi muito ruim. E olha o Trigger Discipline aí do FAME. Ah, eu falei FAME. FAME é outro player. E isso é um pouco sobre FAME. Imagina, galera. Virou 9 a 6 de CT. A Maus não ganha o Pistol, mas termina aí 16 a 10 o jogo. Fez um round só de TR, pô. Pelo amor de Deus. E esse Ace aqui foi lindo, velho. Cara, esse Ace foi muito lindo, velho. Que tá doido. Até o Sori aqui agora. Olha isso, velho. Um Ace. De Kickert, dentro. Ace bonito, hein, cara. Que Ace bonito. E a Inferno. Cara, a Maus ganhou da Outsiders na Inferno nesse campeonato do Major já. Em MD1. Foi 16 a 6 pra Maus. E olha... Mano, olha esse FAME, cara. Ele tá jogando muito bem, cara. E aí, hoje, foi espancada, né, pela Outsiders. Não dá pra entender, cara. Nossa, velho. Quatro balinhas do FAME, hein, meu amigo. E o JDC, bem, ele vai ser metido por fogo também. Norbert preemptivamente coloca a smoke no TIT e ele vai melhorar o JDC. Aqui vamos. Round para o Norbert. E isso poderia realmente levar a Outsiders ganhando uma em um A-hold. Mas o Flick se encontrou em smoke. Norbert vai encontrar o Sori. O que é isso, Dexter? Norbert tem um jogador no Graveyard. E essa posição instantânea de exerção não matou Norbert, mas pelo menos é chame. Ele caiu no FROZEN 1v3. Caralho, velho. Norberto jogou muito de novo. Salve, baga. Mas, pô, velho. Deram uma vaciladinha pra deixar o cara vivo daquele jeito ali, mano. Ele tava bem prensado. Era pro Dexter ter matado ele, né? Mas ficou spamando o Smoke. Que burrice. Fechou aí, velho. Fato que usa o Norberto. Uma coisa é você cercar o cara na smoke. Tipo, o cara tá dentro da smoke. E aí você cerca ele ali na areia. Olha o Jaime. E aí sim, você espama. Outra coisa é eu simplesmente spamar com um pedaço fora de smoke ali, velho. Mano, agora só deixa eu voltar aqui, velho. Que porra de tiro foi esse aqui, mano? Mano, como que isso aqui foi um Double? Mano, isso aqui é uma mentira. Isso aqui é uma mentira, galera. É impossível isso aqui ser um Double. O cara tá pra esquerda, velho. Que porra é essa, velho? Ele sabe. Ele sabe. É o Shiro T-Offshot, velho. É o... O que é isso? O Time Wizard sempre sabe Onde é que vai ser e quando vai ser. Um dropkick into Mouse's hearts That's gonna force Dexter to try to press this forward. He at least brings it back. Norbert goes down again. But that's what they've come to expect. It doesn't matter. James just caught Dexter. Oh my God. Cara... Ah, mano. O Dexter não recuou. Ele morreu aqui, ó. Passando do campo ali de novo, velho. Ele ia pra cima do cara ali. Três kills do Jamie aí. Marotíssimo, né? Marotíssimo. Fnatic contra Big, galera. Jogo fácil aí pra Fnatic. Tá nos playoffs de novo. Cara, eu nem lembro. Em qual Major a Fnatic chegou nos playoffs a última vez, velho. Eu realmente não lembro. Faz muito tempo, cara. Se duvidar, mano. Se duvidar, foi Boston 2018. E olha, eu posso estar errado ainda contra isso, velho. Ou até mesmo o Krakow 2017, velho. Faz muito tempo, velho. Faz muito tempo, gente. Quem quiser trazer a informação aí, fico no aguardo. Playoffs, né, gente? Olha o Kito. Marot, Kito. Marot, Kito. Sim, não há mais um no fundo, infelizmente, desse site de bomba, então... Mas ainda, é, como você disse, tentando tentar fazer isso. Quito, um grande descanso. Esse foi o seu 20º kill. Eu acho que ele tem que ser eliminado amanhã. Sim, você está certo. Ele tem que... Ele tem que ligar logo quando ele ouve a primeira chamada. Há uma chuva no ar, um flash no Tabson. Isso é tudo que eles têm, e eles precisam de um A-3. Bom, porque você pode acertar que o A-3 tem muito... Tem que ser um A-3. Tem que ser um A-3. Tem que ser um A-3. A-3 contra a esquerda. Outro golpe antes de... Que isso, criminoso. É um lindo round. O Krims com o quad-kill. Ele... Que coisa linda, cara. Que round lindo. E, na verdade, ultimamente, o Krims. O Krims vem para tentar comprar algum tempo. É um bom golpe no Krims, mas ele ainda ganha a luta de alguma forma. E agora, Searson, como rápido ele vai estar no jogo. Você sabe que o Nikodos vai estar lá no topo, e ele é muito rápido. Ele levando ele, dois por dois. E ainda mantendo essa bomba. Searson, absolutamente morto. Que porra é essa, velho? Não é para pegar o cara, não, mano. O Messi não entendeu o que era para fazer ali, não, velho. Que loucura. Mas agora, ele também está correndo um pouco baixo no tempo aqui. 26 segundos. Pegando em outro lugar. 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 Mas mesmo assim, velho. Ele não conseguiu acertar no topo. Ele realmente acertou, então e aí. E eles sabem. É o que é o que ele tem que fazer. Quando ele chegar aqui, ele tem que pegar a planta, eu acho. Eu não sei se... Não tem tempo para levar essas lutas. Ele só está tentando pegar a planta. Não tem jeito que ele ganha essa torta. Sim, ele não vai conseguir isso. Eles ainda podem deixar ele sobreviver. Se eles quiserem, eles quiserem um golpe. Um outro seria ótimo. Find ele! Oh! Oh, meu Deus! Meu Deus! Ele realmente fez isso. Ele o encontrou. No último décimo de um segundo. Que isso, velho! Isso deveria ter sido... Isso deveria ter sido... Isso deveria ter sido... Não, velho! Mano, vamos ver isso aqui de novo, velho. Vamos ver o tempo agora. Precisa atenção nesse tempo. 14 segundos. Ele não pode parar mesmo, velho. Eu acho que... Eu não sei se... Não tem tempo para levar essas lutas. Ele só está tentando pegar a planta. Não tem jeito que ele ganha essa torta. Sim, ele ainda não vai conseguir isso. Eles podem até deixar ele sobreviver. Se eles querem, eles querem um golpe. Um outro seria ótimo. Find ele! Oh! Meu Deus! Meu Deus! Não tem jeito! Caralho, mano. E agora a brincadeira do Krims ali, ó. Mostra na mão, mostra na mão. Tá tremendo? Tá de boas? Caralho, velho! Tá um dia insano, galera. Eu não tinha visto esse round aqui, não. Tava assistindo outro jogo nesse momento. Tava assistindo da ANSI contra a Vitality. Tava assistindo da ANSI contra a Vitality. Eles têm que entrar. Eles têm que entrar efetivamente. E um outro kill de Eagle de Sin. E aí é o Krims. Mano, Krims. Krimi-noso! Careca maravilhoso! Meu Deus! Olha aí, velho! Olha aí, velho! Não tem uma arma pro carimbo pegar, velho. Coitado. Vai, Jusp. E deu um HS ainda, tá ligado? Caralho, velho. Que doideira, mano. E ó, vamos lá pro jogo que a gente tava comentando aí, velho. Esse aqui é o clipe do dia, velho. Toma! Que outra! Tá? Que coisa tá acontecendo? É meio cedo, mas não. Porque não essas armas que estão derrubando não são dos atributos. Isso ainda é um D-ground, versus as armas. Então, durante tudo isso... Tive uma luta imunível. A Vitality estão fazendo tudo que possuí. ZYWU, 3, 4, 1... O que é isso, mano? Você tá maluco, velho! E essas balanças... Até os caras da Ace estão dando risada, velho, porque, pelo amor de Deus, velho. O ZYWU é insano, galera. É uma pena eu não vê ele nos playoffs aí. Mais uma vez, né? Major passado foi a mesma coisa. Mas enfim. O time internacional da Vitality aí tá meio azedo, viu? Olha o Snap aí Esse round foi insano do Snap também, cara Foi o round que ganhou a partida aqui, né, galera? Tem isso também Toma! Na orelha! Olha o Sampaio aí, velho Grande Sampaio, né, velho? Conquistou a torcida, meus amigos Olha aí, o Snap de Tech-9 sem colete Estourado, velho Estourado, aquela quilo do Pree Foi muito difícil, velho E aí depois só marotou, né? Jogou muito, jogou muito, cara A Vertigo que foi o pique da Vitality, né? Tem que mencionar isso também, hein, galera? Eu esperava mais deles nesse mapa aí, pô Olha o Apex Olha o MP9, rapaziada Caralho! Ele quase ganhou contra a 4, velho Que loucura, que loucura E vamos lá, a gente foi pra Nucky A Nucky que parecia que ia ser tranquila pra Ense Foi pro overtime, mano A Vitality vai fazer uma virada aqui que eu não acreditava, mano Foi do 13 a 9 pro 15 a 13 15 a 14, sei lá, mano 15 a 14, 15 a 14 O que que é isso, velho? Não! Não! Meu Deus, velho Que kill foi essa pulando, velho? Como assim? O que que é isso aqui, galera? Ele tava no ar, pulando, velho Arruma a USP, Val Tá quebrada É muita sorte, velho Olha o Snap! Nossa! Olha o Snap como vai, galera Caralho! A Vitality deu uma vacilada ali Mas mesmo assim o Snap mandou bem, pô Caralho! O Snap de novo! Correria de MP9, velho Você tá maluco? 14 segundos, ele vai ter que ir para a planta de Astralis A smoke down Ai? Não tem jeito E agora ele tem a planta Deha spams, desculpa e desculpa a sua informação Magi tá escondendo por essa smoke Cara, esse... mano O Deha deu uma pinadinha Que eu achei que ia ser o suficiente, velho Foi pro Over Time Aí no Over Time nem te conto Ele fica se aproximando Mas ele foi chato do meio E o Snap de novo Saiu errando o tiro Que não erra normalmente Apex fazendo merda Aí, ó Meu amigo Saiu Lopes, meus irmãos Quase que eles ganharam 2x5, velho Valdemar ainda zoou com a cara do Magisk Boy Menino Mágico Eram companheiros de equipe antigamente, galera Acho que na Sky eles jogaram juntos Ou quem sabe é na Norte também, velho Enfim, né? Enfim Spirit meteu o sacode, a chinelada na Sprout Mas só pra comentar um pouquinho mais da Vitality ali, né, galera Eu realmente não esperava eles ganharem Eles perderem, no caso, hoje, né? Serem eliminados, assim Eu imaginava que eles iriam conseguir ganhar da Ence E amanhã eles teriam uma partida difícil contra a Liquid Que é o que aconteceria, se eu não me engano Então, cara, tenso aí, velho, tenso Clutch do Magix E vou falar uma curiosidade pra vocês agora Acho que poucas pessoas vão saber disso Vocês estão vendo o Launx aí, ó, que tá na tela? O Launx, galera Veja só Esse nick dele é inspirado no FNX FNX, é o ídolo do Launx Ele comentou aí numa entrevista pra GlTV ontem Depois da vitória contra a Nip Que o nome dele é Laun alguma coisa E aí ele admirava o FNX Descobriu que o nome do FNX é Lincoln Laun, né? Do Laun Botou o Laun, botou o N e o X, velho Ele pensou, inclusive, em colocar L e NX Mas aí, preferiu assim Ficou legal, velho Achei interessante Disse que tá super ansioso pra conhecer o FNX Espero que o FNX dê a chance pro menino, né, galera? O rapaz é bem novinho aí Vai longe o Romeno Acho que ele é Romeno, velho Joga muito, velho Joga muito Alguém tinha que passar informação pro FNX, né, velho? Pro Lincoln Laun pra conhecer o cara Falando Ah, porque eu vi aquele player jogando desde 1.6, não sei o que O cara é foda, tatuado, bonito, elegante É, galera, elogiou o FNX, velho Coisa doida E ambicioso, menino, galera Ele falou que Ele quer jogar aí numa phase ou numa ence aí em breve Não sei não, hein Será que vai? Olha o Patsy, velho Que que é isso, Patsy? Nossa, mas o Patsy destruiu os caras ali, mano Meu chapéu Olha ele aí, o Launx É exatamente algo agora LAUNX É um tiro gratuito Se isso fossem reversos o ordem, isso seria quase um ganho imediatamente para o CIDA do Espírito Com certeza, o Chopper ainda está ignorando o M4 Stairs Rotando sobre, mudando por o flanco O Chopper vai ser capaz de ler isso O Chopper quer ficar com o Galil mesmo, mano Ele ignorou duas M4 já Para que M4, velho Deixa com o Galil mesmo O Galil está forte, velho Ele tentou tentar... e backstabar eles realmente early on Eles fizeram esse ângulo aí, ó Refreshos estão lá para o TAC, maravilhoso E eu não acho que eles estavam prontos Eles fizeram isso de novo? Sim Bom, a bomba está a ser plantada Siphon está, acho que, smartly, esperando aqui Por quê? Se você for descer, de repente tem uma via de escapamento O timing da flash do cara aí foi fraco, velho Ele tem a chance de pegar aquele, ele tem um Molotov E isso pode ser um desastre, Jason Não de chuva no lado do CT Agora, ele não pode derrubar imediatamente Mas ainda tem bastante tempo no tempo Mas se ele puder ter um mais de um golpe e derrubar Isso vai ser realmente difícil para o Stair, de repente Ele tem que pegar o chão na sua frente Siren esperando por ele, ele quase tinha Isso pode ser um grande golpe de HP E o Syphon só derrubou Diz que não é um rápido A bomba está a ser plantada Novamente, o Syphon só tendo a salvar a equipe Senão eles não poderiam escapar essa bomba Isso não pode ser terminado ainda Mas pelo menos eles têm um golpe aqui 1 contra 2 E eles podem achar onde o Patsy está chegando Double set-up, ele se torna a cor O Syphon está lá com a AK em mão Ele vai subir, refresha, oh, não Ele também se derrubou Patsy foi o suficiente para ganhar o round Que doideira, cara E é um round que estava tranquilo para eles E aí tivemos Liquid contra Heroic Esse foi um jogo sem muitos highlights, galera Foi mais um trabalho em conjunto dos dois times A gente vai ver aí A maioria dos highlights vai ser da Liquid Por incrível que pareça Mesmo terem perdido a partida A Heroic está jogando muito bem nos lados CT As utilitárias dele estão insanas Olha aí o Ekindar E o Ekindar é muito bom, velho Na moral Ele tem que pegar playoff amanhã, galera Pelo bem aí da galera do Redondo também, né O homem ele entra dentro do game Como vocês podem reparar aqui, né Ele está ali Imerso É um negócio insano, velho Eles têm que entrar Miss Molly Shush Ele tem alguma companhia agora Pum, 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 pum Flash Nash Ou, mais ou seja, Nav Flash Ele está bom para o primeiro Olha o Nef Triple Do Naflite Eles sabem o que é o Flank Eles identificaram isso Sim, ele está tomando o Orp também Ele pode desligar pelo ângulo Isso deveria ser o fim do Yab Ele está sentindo E agora Sat O Yab não estava esperando O Jabijabá Não esperava a Salp não, cara Cara, o Ekindar Mano, o Ekindar Vai ter um problema sério de visão, meu amigo Caralho, velho Olha os utilitários da Heroic aí, velho Eles são muito bons nisso, velho E aqui ferrou o tempo, né, mano Pelo tempo aqui, mano Cadê o replay? Mano, essa kill do Ossia ainda foi difícil pra caramba, velho Meu Deus Que loucura Olha o Yeb aí na Mirage A Mirage foi um espanco pra Liquid, né, galera Sem conhecimento nenhum da Heroic Que foi o próprio pick da Heroic, por incrível que pareça Foi engraçado aí O Yeb que fez Jabijabá esse round bonito ali, velho E aí é um overpass, né É o turno do Yab, mas Muita o AK Muita o AK Counterflash in O Shush pra fazer muito E ele não pode A double entry Out do Elige Ele não pode estar morto E o Elige O Elige faz uma jogada de CT ali Que é muito bonita, galera Calma aí, calma aí Nossa Na cachola Mas Cadian, isso agora parece um pouco mais apetitoso, um pouco mais apelado Elige Sentindo E o Elige vai tomar quatro Um quadro de kill em Lyage Mas você também não pode errar esses tiros, né, Cadian Pelo amor de Deus, velho Vou tentar o flick ali Errou feio Rude Cara, esse round O Will se mandou bem demais também A Liquid tentou fazer um comeback de CT aí, né, galera Tava 11x4 virado O CT da Heroic Ficou 11x11 E aí a Heroic Desencadeou o lado TR, né Só que também a Liquid fez umas jogadas aí Que quebrou a Heroic, né, mano Se for analisar Ao certo Tipo essa aí A do Ols que a gente viu Essa aí em específico também Olha que jogada linda, velho Cara, isso aí foi muito bonito E alinhou bonito ali embaixo, né Mano O Tessis ficou indignado ali, cara Ficou indignado E aí a gente finaliza o nosso react Com esse clipe aqui A Heroic ganhou 16x11 Garantiu vaga nos playoffs E também salvou o nosso redondo ali por enquanto, né A Mouse que vai dizer isso amanhã pra gente Se a Mouse ganhar Confio que a nave ganha da Big Com certeza aí Liquid Spirit tanto faz pra gente Mas vou torcer pela Liquid aí Tanto pela vaga das Américas Quanto pelo redondo da galera aí, né Todo mundo aí do mundo do CSGO Pessoal, tamo junto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like Se inscreve aí embaixo Valeu, um abraço Até mais Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON E aí